E aí gente, aqui é o Matizano e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Need for Speed Undervalde 2 A série 100% pela primeira vez da história do canal, teremos a série 100% completo do jogo A série 100% completo do jogo Need for Speed Undervalde 2 Já esse jogo, que obviamente é muito bom Que vale a pena jogar o Need for Speed Undervalde 2 Bem, então no último episódio tivemos as corridas, a introdução do jogo E também já para coletar as informações e o dinheiro do estágio inicial do jogo, estágio 0 Bem, então estamos no primeiro estágio, estágio 1 E certamente estão, já estamos no estágio 1 Bem, no estágio 1 só tem apenas 13 de banco Que não é 13, é 11 Que temos aqui, vamos É certo é 11, não é 13, mas é 11 Que tem aqui Mas a informação está certa aqui, não é 13, é 11 Já está certo Mas antes disso, vamos então já para coletar aqui, descobrir as lojas secretas que temos Segundo já na... Segundo nas estatísticas do jogo que temos aqui Bom, nas lojas secretas descobertas no centro, temos 5 lojas secretas que ainda não foram descobertas 5 lojas secretas ainda não foram descobertas, mas vamos abrir este episódio já Vamos então descobrir as 5 lojas secretas, e vamos logo descobrir as 5 lojas aqui Vamos então descobrir as 5 lojas Bem, a primeira loja é a Boy Shop Loja de componentes de Bayville, filial de Fort Union, União Forte Que é a primeira loja desbloqueada, primeira loja descoberta A primeira loja descoberta, que nós descobrimos aqui Primeira loja, opa É, foi um bug, mas já passou este bug, então vamos para a segunda loja Então vamos para a segunda loja Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem, oficina mecânica. Oficina mecânica de Bayview, filial do El Norte. Já pode ser encontrada também as peças ativadas na loja de ofertas. Que foram desbloqueadas aqui. Foram desbloqueadas novas peças. E por fim, mais uma loja para desbloquear. Que é a loja de especialidades. Que é a última loja para desbloquear. A quinta e última loja para desbloquear. Que é a loja das especialidades. Que é a loja de especialidades. E a loja de especialidades. E aí E aí E aí O que é isso? Bem então, mais uma loja aqui, loja de acessórios, Viral de estádio, que foi a quinta e última loja a ser descoberta. Bem então, segundo as nossas estatísticas aqui, já descobrimos 5 lojas, vou dar uma confida aqui, ok, 5 lojas descobertas de 5 lojas descobertas aqui, 100% concluído as lojas descobertas, que já tem 5 no centro, e peças ativadas 3%, agora temos 3% de peças ativadas. Bem então, já vamos, bem vamos fazer o seguinte aqui, já desbloqueamos, descobrimos as lojas secretas, então, vamos então fazer as corridas. Bom, vamos olhar para o mapa aqui, temos 5 corridas, cada uma das modalidades. circuito, aceleração, derrape, curtas e pistas X. Já neste estágio, vamos concluir aqui, já os 5 circuitos, as 5 modalidades, mas vamos então fazer as 4 modalidades, depois pegar os colecionáveis de dinheiro, e por fim fazer a corrida de Street X, para fechar o estágio 1 do jogo. Bem então, vamos para a corrida de circuito. Bem então, vamos fazer as corridas. circuito, aceleração, derrape, curtas, depois pegar os dinheiro, os colecionáveis de dinheiro, e por fim fazer a corrida pista X, para fechar o estágio 1 do jogo. Bem então, vamos para a corrida de circuito. corrida de circuito. Bem então, corrida de circuito, corrida de circuito aqui. já vamos correr então, a nossa primeira corrida no estágio 1. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, quase que eu bato. Bati na parede, mas eu continuo correndo. Bati na parede. Bati na parede. Bati na parede. Bem, então, ganhamos a corrida aqui. Já a primeira corrida do estágio 1. Ganhamos 250 de dinheiro e 200 de reputação. Primeira corrida concluída. Bem, primeira corrida completada. Bom, agora, próxima corrida, próxima modalidade é drag, drag, aceleração. Vamos, então, fazer uma drag, aceleração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, já tem um vídeo explicando o que é um drag, drag, aceleração. Vamos lá. 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 e ganhei, ganhei a corrida facilmente 250 mais um, mais 250 para minha conta e isso desbloqueou Insufilm, deu seu carro autoqueça de estilo com os novos modelos de Insufilm nas lojas de acessórios, bem então desbloqueou Insufilm que a gente teve depois da vitória em Deck, bem então vamos para a terceira corrida do estágio 1, Derrap Drift que vamos fazer agora vamos fazer a corrida de Derrap Drift corrida, corrida de Drift e aí 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 Opa, quase combate. E ganhamos a corrida de Rui, facilmente. Ganhamos, fácil, fácil, fácil. Mais 250 para nossa conta e mais 300 de reputação também. Mais 300 de reputação também. Bom, faltam apenas duas corridas. Uma de sprint e outra de pista X. Vamos fazer então o circuito de curtas. Vamos fazer então a corrida de curtas. Bem, então, estamos aqui na corrida de curtas. Já vale 250 também. Bem, então, vamos para a corrida aqui. Vamos para mais uma corrida de curtas. Vamos para mais uma corrida de curtas. Vamos para mais uma corrida de curtas. Vamos para mais uma corrida. Vamos para mais uma corrida. Vamos para mais uma corrida de curtas. Bem, concluímos corrida de curtas aqui, facilmente. Mais 250 na nossa conta. E também mais reputação. Bem, então, já liberou aqui canos de escape. Também está nas lojas de componentes de Bayview. Os novos canos de escape. Para deixar o carro com mais estilo. Bom, juntamos 2.575 de banco. Ainda falta apenas mais uma corrida para completar. Exatamente mais uma corrida. Que é de split x. Já 80% completo. Ainda falta apenas mais uma corrida para fechar o nosso primeiro estágio. Mas antes de iniciarmos a nossa última corrida do estágio. Que só tem esta corrida aqui. Vamos então, já para... Fazer então a... Para pegar as coercionáveis de dinheiro. Bem, então, dos coercionáveis de dinheiro. Certamente temos... É... É... Temos 11. Que eu contei aqui. 11. Do mapa. Já temos 11. Certo. Então, temos 11 de... 50 de banco. Mas vamos ver aqui. 11 deHO. A CIDADE NO BRASIL Bem então, vamos então para achar as partes da coleção do estágio 1 Espalhadas pelo mapa aqui, pelo mapa do mundo Bem que agora temos referências de lojas que tem Bom que a gente desbloqueou as lojas Isso ajuda muito a achar os negócios de dinheiro mais rapidamente Mas para quem é mais obviamente eu vou procurar as partes da coleção Mas então, enquanto que eu pego as partes da coleção Obviamente cortam aí o timelapse O timelapse de eu coletando os dinheiros do jogo Já para ficar um vídeo mais dinâmico e rápido Fica o vídeo menos chato, mais dinâmico e rápido Que vamos ter aqui Então, bora para coletar os dinheiros que tem aqui Música 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 Bem, então, completamos de coletar os dinheiros Obviamente são 13 Porque obviamente esqueci que tem os dois no aeroporto Obviamente tem os 11 no centro da cidade Mais dois no aeroporto Já totalizando 13 De 50 E somando isso deu 3.225 de banco Que eu tenho agora 3.225 de banco Já estou ganhando muito dinheiro Sim, estou ganhando muito Dinheiro mesmo Música Bem, certo o dinheiro Disso então Vamos então Completar mais uma corrida Aqui Certamente vamos Fazer a corrida De pista X Que é do Street X Para fazer E bem certamente em corridas Escondidas Nenhuma corrida Escondida no estágio 1 Já nenhuma corrida escondida no estágio 1 Que temos aqui Por enquanto Neste estágio Não temos Nenhuma corrida escondida O que é muito bom para nós Já aqui A gente Completou já 4 corridas Bom, completamos 4 corridas E agora Vamos para a quinta E última corrida Que é a corrida De Street X Pista X Que é mais uma Modalidade Do jogo Que ainda vamos ter Já Neste Estágio Ok, então Pista X Street X Vamos completar A quinta E última corrida Do estágio 1 Já neste estágio Não tem Corridas Escondidas Certamente No estágio 1 Não tem Corridas Escondidas Então Vamos então Para Squid X Pista X Eu, escuta aqui Você vai ser Fully sentado Por a Street Cross Esse é o Hottest novo Kicks Slam No mundo Esses Tracks São Tais Tem Muito Lito Para Bender Curves Então Deixe A Segura Deixas 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 Bem Então Vamos Completar Aqui Mais Uma Corrida Fazer Esta Corrida Aqui Street Pista X Que É Um Estilo De Corrida Diferente Que Obviamente É Um Estilo Muito Radical Que Temos Split X Split Cross Pista X Estamos Correndo Agora Já Vamos Ultrapassar O Corora Do Map Para Ficarmos Em Primeiro Lugar Tchau Tchau Corora Do Mach Última Volta Da Corrida E Estou Vencendo Vencemos Vencemos Mais Corrida Aqui A Quinta E Última Corrida Estágio 1 E Mais 250 De Dinheiro Na Conta E Mais Pontos De Reputação Ganhos 200 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 Bem então, desbloqueamos mais um local para explorar também, desbloqueamos mais uma área Bacon Hill, é um local que está desbloqueado já a partir de agora Bacon Hill, desbloqueado Bem estão avisando que estão abertas as rodovias de Bacon Hill e que tem muitas corridas, ainda vamos testar a minha sorte nestas corridas de Bacon Hill Bom então, primeiro estágio completado, vamos, entramos agora para o estágio 2 Bem agora saímos do estágio 1 agora vamos para o segundo estágio, entramos agora no estágio 2 de Need for Speed Underground 2 Já estamos no segundo estágio Bem segundo no mapa, já temos várias corridas aqui Aqui de circuito temos duas corridas de circuito, uma de aceleração, duas corridas de derrape, duas corridas de curtas e duas corridas de pista X para fazer neste estágio 2, segundo estágio E segundo nas nossas estatísticas gerais do modo carreira, já 4% do jogo completado Já acumulamos 3.475 de banco Disputamos 8 corridas, ganhamos 8, já porcentagem de vitória 100% E já no Bacon Hill que a gente desbloqueou mais uma área, mais um bairro, tem 4 lojas secretas para descobrir Que isso vai ficar pelo próximo episódio de Need for Speed Underground 2 Bem então, este episódio vai ficar terminando por aqui Se você gostou do vídeo, deixe o seu like Se inscreva no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos É só ativar o sininho e pronto E também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook E também do Google Plus, a rede social do Google E também seguir eu na página do Instagram Que é Matizando Underline Oficial E também não esqueça de se inscrever no nosso, do meu segundo canal Que é o canal 100% de vinhetas e emissoras e programas nacionais e internacionais extintas e extentes O Matizando Vinhetas Está dando muito sucesso do que o canal Matizando Se inscreva no meu segundo canal E ative o sininho também Para receber notificações de vídeos novos Bem então é só aí Sou Matizando E até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizando Que é Um lugar de ser Canal Matizando E ative o sininho